Música Meus caros, vamos pensar na Palavra de Deus? O motivo do nosso encontro aqui, adorar ao Senhor e também estudar a Palavra de Deus. Vou convidar você a abrir em Atos capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Felipe, que faz a captação dos nossos vídeos e áudios e, sem dúvida nenhuma, pessoa que mais tem trabalhado para que nossas exposições sejam colocadas nas plataformas de mídia, tem trabalhado com muito esmero, nós somos muito devedores a ele. Felipe, me disse uma coisa antes de a gente começar o culto, disse que provavelmente essa seja a série mais longa que nós já tivemos aqui em Santo Amaro, porque já é a pregação de número 60 em Atos. O Daniel Eusébio está escrevendo e ele vem me mandando sempre, porque, ao final, nós vamos publicar essa série de exposições com os devidos créditos aos nossos queridos irmãos que tanto colaboram. E agora nós estamos no capítulo 24. Atos, Atos vai até o 28. Eu espero concluir Atos dos Apóstolos até dezembro, permitindo Deus para não ficar devendo nada. Perdoe a brincadeira, mas é a melhor maneira de vivermos em comunidade, né? Quero lhes dever somente o amor. Esse é um débito impagável. Nunca conseguirei pagar. E digo isso com alegria no coração, porque esse é um amor que eu e minha casa temos vivido nessa igreja. Louvado seja Deus por isso. A cada um deveremos sempre o amor. A cada um. Atos capítulo 24, versículos 14 a 16. Eu já quero adiantar aos irmãos que este é um momento de grande tensão. Não são só alguns versículos que a gente lê assim, tipo, ah, que legal, que versículo bonito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, nosso coração se enche daquela paz, daquela alegria. No Senhor está a minha confiança e nada temerei. Durmo e pego no sono. Minha esposa tem uma brincadeira sempre, ela sempre brinca comigo. Que eu posso estar vivendo os problemas mais difíceis da vida. Às vezes eu tenho. Não parece. Mas eu tenho problemas também. Quando eu digo que não parece, é porque a vida da gente, a caminhada da gente, e mesmo a alegria da gente, a vida com a igreja, a vida com os irmãos, é de uma bem-aventurança que, por mais que existam tristezas e momentos difíceis, mas o Senhor nos cobre, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá paz. Então a brincadeira da minha esposa comigo, de Patrícia comigo, é que eu posso ter todos os problemas, mas quando eu vou dormir, eu durmo. E é uma verdade. Não pense em tirar meu sono. Você não vai conseguir, não. Ninguém vai conseguir. Digo isso brincando, mas para dar a glória devida ao nome do nosso Deus. Eu devo isso a Ele. Talvez seja por isso que eu ainda, depois de 20 anos de ministério, me alegro a cada dia. Me renovo a cada dia nisso. Sou renovado por essa graça. E digo, muito abertamente, de maneira muito singela, que não quero mais nada da vida. Não preciso de mais nada da vida. Sou o que o Senhor me fez. Sou o pastor da igreja. Não quero ser. Não almejo mais nada. Se o Senhor me der a graça de velhinho, cabelinho branco, se tiver até lá ainda, ou como o Ronaldo, sem os cabelinhos em cima. Se o Senhor me der essa graça, serei um velhinho que morre feliz. E mesmo que eu não estiver mais aqui, quando vocês ouvirem falar, ou me encontrarem em algum lugar, eu serei aquele pastor feliz. Como foi aqui, nesse tempo. Por isso, talvez um dos motivos para caminhar até aqui, e ter ânimo para talvez os próximos 20, Cleverson, de repente, talvez seja poder dormir. Talvez se não conseguisse dormir. Talvez se não conseguisse me alimentar. Talvez se vivesse noites em claros, por insônias e remédios e tantas outras coisas. Talvez eu tivesse cansado dessa vida, sabe Vanessa? Digo aos nossos irmãos queridos de Vila Natal, que chegam, Guilherme, irmãos e irmãs, e aqueles que já estão nessa igreja há tantos anos, alguns estão aqui há 50 anos, eu digo isso a vocês. O que os faz vir até esse momento? João de Souza, a Leonina, que eu estou vendo sentados ali, e tantos outros irmãos, claro que cometam injustiça ao não lembrar, talvez, de alguém, mas não me tenham, não me acusem, não me crucifiquem por isso. A intenção é apenas valorizar a todos vocês, que têm servido ao Senhor com consciência. Donita Si, que está ali, tanto tempo. Família Rocha, que está ali, tanto tempo. Se a Oralice estivesse aqui, acho que ela não está hoje à noite, mas a Oralice foi adolescente nessa igreja. Sim. Acabamos de perder agora, na semana passada, a Nena, filha do reverendo Jacó Silva, foi adolescente aqui. Adolescente aqui. A sua irmã, a Dada, ainda frequenta a igreja. Por que eu estou falando essas coisas? Para dizer que existe um tipo de bem-aventurança que o Senhor dá, que nos ajuda a continuar a caminhada. Existe sim. Creia. Creiamos juntos, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar de muitas vezes nos perguntarmos, Senhor, como é que eu saio dessa situação? Às vezes por erros nossos, problemas nossos, dificuldades nossas. Às vezes, pecados mesmo. E pecado na igreja é tratado como pecado. Não tem jeito. Mas todos pecam. Quem não peca? Não é mesmo? Então, muitas vezes, em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades mesmo, eu e você precisamos fechar os nossos olhos e encontrar a esperança. Qual é a esperança? De vez em quando, algumas coisas parecem encher o nosso coração de uma alegria. Por exemplo, hoje pela manhã, eu tive uma grande alegria aqui na igreja. Eu estava ao final aqui, da exposição da aula, e, de repente, eu ouvi uma vozinha de uma criancinha dizendo, Pastor Sérgio, Pastor Sérgio, Pastor Sérgio. Eu falei, ah, ah, olhei assim, quem chegava, já está me olhando. era a Ana, filha do Lucas e da Juliana. E ela chegou e falou, eu vou recitar o versículo que eu aprendi. Eu acho que era Isaías 40, 31. Era isso, Ana? Era. Ela disse que sim. Então, ela recitou o versículo. Patrícia captou um pouquinho. Ah, meus irmãos, não é para dormir em paz? Um pastor que ouve isso de uma ovelhinha, ainda recebia um abraço tão apertado no final. Ai, 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 que coisa boa. O que são os problemas? O que são as dificuldades? O que são as angústias? Às vezes, as raivas? O que são? Se não, uma fumaça que passa. Fumaça que passa. Até rimou, dona Juliana. fumaça, passa. Por isso, meus irmãos, eu quero ir ao texto com vocês para ajudá-los a perceber o que é verdadeiramente servir ao Senhor. Eu dou alguns exemplos, assim, de vida, do dia a dia, mas vocês terão um exemplo de um apóstolo que vive de um jeito que agrada a Deus e apesar das acusações, dos ataques, a palavra dele é serena. Eu acho que ele dormiu feliz nessa noite, depois de ter passado por isso. Versículo 14, Atos capítulo 24, versículo 14. Porém, disse Paulo, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Deixa eu dar um contexto e você vai entender porque é que Paulo disse isso. Paulo não queria escapar, Paulo não queria fugir de uma situação, prestar conta da sua fé. Seus amigos diziam, não vá a Roma, é perigoso virar Roma, não vá a Jerusalém, Jerusalém é morte, não vá, não procure o Império Romano, não vá para dentro do Império Romano, os judeus estão unidos aos romanos, você é só um homem e você corre risco de vida. Mas Paulo olhava para os seus amigos e dizia, mas eu não posso por conta do risco de vida, eu não posso parar o que eu já comecei. Às vezes é difícil dizer isso às pessoas que estão do nosso lado, eu tenho que continuar, eu tenho que ir em frente. Às vezes dói quando novos desafios muitas vezes se apresentam diante de nós, nós precisamos continuar a nossa caminhada, ter de dizer, deixe-me prosseguir, às vezes isso dói mais do que vocês possam imaginar. Mas Paulo dizia isso aos seus amigos e eles entendiam, apesar de sofrerem com ele, apesar de terem medos e preocupações, porque eles sabiam que o que aguardava Paulo em Jerusalém talvez fosse maldade, talvez fossem julgamentos injustos. Logo, julgamento, julgamento era para ser justo, porque todo julgamento pressupõe justiça, mas todos sabiam que quando Paulo fosse julgado, provavelmente a sua justiça ou a justiça que seria aplicada a ele não fosse justa. Esse era o medo dos amigos. Paulo sabia também desses riscos, mas imaginem uma fé, um serviço a Deus que sabe que os próximos julgamentos contra ele possam ser injustos e ele vai até os julgamentos. Isso é esse homem. O que o move, o que o leva, que fé é essa, que fogo ardente tem este homem, que energia é essa, que poder é esse, um homem que é chamado muitas vezes de fraco. Foi dito de Paulo, escrever, você escreve bem, mas quando você fala, você não tem uma retórica assim tão elevada, você não tem um poder de convencimento assim, que marca as nossas vidas. Ah, mas ele sofreu muitas outras críticas piores do que esta também. No entanto, o que faz este homem ir em frente? O que faz este homem ir em frente é a certeza que ele tem da vontade de Deus? O que ele sabe é que Deus quer que a verdade dele seja proclamada e testemunhada? Acredite, eu vou repetir para você entender isso claramente, para isso ficar claro contigo. O que faz Paulo prosseguir? Apesar dos desafios, apesar das traições, apesar de amigos que de repente se formam inimigos, o que faz Paulo avançar, mesmo com o ataque do Império Romano, dos judaizantes e dos helênicos, o que faz Paulo prosseguir? É a certeza da vontade de Deus. Ele sabia o que Deus queria, e ele sabia que o que Deus queria é que a verdade que é Jesus fosse proclamada e testemunhada. Isso fez de Paulo um homem praticamente imparável. Só a morte mesmo poderia deter um homem assim, só a morte. E neste momento, ele está então diante de um tribunal sendo acusado injustamente, bem injustamente. Se você quiser acompanhar um pouquinho, dá uma olhadinha uma página atrás só, Atos capítulo 24, os versículos 5 em diante. Quando Ananias, aquele sumo sacerdote do capítulo 23, que nós já lemos, já estudamos aqui em uma das exposições passadas, e Tértulo, que é um advogado, um orador, quando eles começam a acusar Paulo, neste momento aqui, em que ele está diante das autoridades romanas, veja o que é a acusação. Veja, está no versículo 5, a acusação é essa daqui, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos. Essa é a acusação. depois ainda tem mais algumas coisas, estão em colchetes aqui, e nós entendemos como parte mesmo das escrituras, mas só até aqui é o suficiente. Daqui a pouco ele só vai dizer assim, olha, nós o mataríamos, mas um tal de Lízias o salvou, por isso estamos diante dessa situação. Essa era a acusação contra Paulo. A acusação contra Paulo era, nós o prendemos porque ele quis profanar o templo. Agora, para você entender que isso não é verdade, você precisa ir ainda um pouquinho para trás, alguns capítulos atrás. É Atos 21, versículo 28, me parece, Atos 21, versículo 27 para frente. Isso, veja só, você viu que Tértulo disse, nós o prendemos porque ele queria profanar o templo, mas veja o que aconteceu. Quando já estavam por fim dar os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando, Israelitas, socorro, este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e, veja só, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, eles viram alguém que não era judeu com Paulo e julgaram que Paulo o introduzira no templo. Vocês viram como uma impressão vira uma acusação lá na frente? Agora, eles têm um advogado diante da autoridade e dizem, este homem profanou o templo. Sofismas são mentiras com aparência de verdade. São verdades, são mentiras que têm uma impressão de verdade. Algumas coisas são facilmente perceptíveis, outras não. Esta, veja, eu precisei ir em duas passagens das escrituras para que eu e você, hoje, dois mil anos depois, soubéssemos que provavelmente Paulo não profanou o templo, mas ele foi acusado de morte por causa disso. Essa, normalmente, é a vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus porque sabem que precisam revelar a verdade, sabem que precisam testemunhar a verdade, mas quando eles olham para o lado, eles encontram sempre inimigos. por isso eu li o Salmo 3, no começo deste nosso culto de adoração, Davi disse, meu Deus, como tem crescido o número de adversários. Meu Deus, eles são numerosos, eles são tantos, que eles pensam de mim, que eu estou perdido. E por que? O texto nos diz, do Salmo 3, que Davi fugia do seu filho Absalão, Absalão tinha um exército, e Davi estava sozinho, com alguns renegados lá, dentro de uma caverna, provavelmente. Pense, então se ouvia, vamos pegar Davi, Davi vai morrer, e ele dizia, é isso que eu tenho ouvido, todos acham que não há nem salvação para mim mais, mas eu deito e pego no sono, tá? E eu continuo a dormir, tá? Porque eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor quando ele se levanta e bate nos queixos dos meus inimigos. Eu acho isso tão bonito. Este é o sentimento de Paulo. Por isso Paulo está sozinho no tribunal, com os acusadores mentindo, com o advogado atacando, e ele diz assim, bom, tenho que falar uma coisa para vocês, as acusações são todas mentiras. Ele chega a dizer, eles não conseguem provar nada disso, mas eu vou fazer uma coisa maior, eu vou confessar uma coisa aqui. E sabe o que é que Paulo vai confessar? Paulo vai confessar três coisas, Paulo vai confessar, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Vocês vão ver os versículos que nós vamos ler, o que é essa adoração de Paulo, na vida de Paulo, no entendimento de Paulo. Então Paulo diz, vocês querem me conhecer? Eu sou um adorador de Deus. Vocês precisam conhecer outra coisa de mim também, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na ressurreição de todos os mortos, eu não creio na ressurreição dos justos somente, eu creio na ressurreição de justos e de injustos. Nós já vamos ler o texto que fala disso. E Paulo diz ainda uma última coisa, é isso que me faz ter consciência pura para prosseguir, é isso que me faz ter certeza que eu posso prosseguir, porque esta certeza Deus me deu. Então nós vamos ver três coisas aqui, o que é que é o serviço, o que é o serviço que Paulo fala, que está aqui no versículo 14, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Eu vou pedir que você abra a Bíblia em Hebreus, mas deixa aí o dedinho em Atos 24, mas vai comigo para Hebreus, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, tem uma passagem que nos ajuda a pensar o que é esse serviço. Hebreus capítulo 12, versículo 28, não perca Atos 24 de vista, mas veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 28, por isso, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual, olha a palavra, sirvamos, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Bom, nós podemos ter muitas expressões aqui, ou podemos ter até interpretações, mas uma coisa fica claro para nós, servir é com jeito, é com forma, é de modo agradável. A palavra servir que está aqui nessa passagem, ela também está em outras passagens, você não precisa abrir por uma questão de exiguidade de tempo, mas quando Paulo fala a Timóteo, Paulo diz que nós devemos servir ao Senhor com louvores. Irmãos, eu estou fazendo uma interpretação do texto, no meu entendimento, o que Paulo está dizendo é o seguinte, judeus, vocês vêm caminhando numa nota 6, vocês vêm lendo o Antigo Testamento, vocês vêm compreendendo algumas partes das Escrituras, mas eu alcancei uma nota 8, eu alcancei uma nota maior do que vocês, pelo seguinte, vocês vivem um tipo de fé cheia de medo, e eu vivo uma fé cheia de alegria, alguém poderia falar, por que? A resposta seria oculto, eu cultuo ao Senhor, eu celebro ao Senhor, eu glorifico a Deus, eu clamo ao Senhor, eu adoro a Deus, e isso é oculto, tanto é que a palavra culto, para nós, aqui na língua portuguesa, no Brasil, a palavra culto, é uma palavra muito nossa, muito local, porque na língua inglesa, a palavra é service, serviço, é um trabalho, é um serviço de culto, então a forma de Paulo se defender, é, eu cultuo a Deus, eu sirvo a Deus, essa é minha confissão, ninguém me pediu isso aqui, mas eu estou dizendo que eu sirvo a Deus, eu acho uma resposta a uma pergunta que nem foi feita, Paulo tem outra expressão logo depois, que é da ressurreição, ele diz, eu sei porque que eu estou aqui, eu sei porque eu estou sendo julgado aqui, eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos, e Paulo diz, eu creio mesmo, tanto é que ele escreve em outra passagem, se você quiser abrir, abra comigo na primeira carta de Paulo aos tessalonicenses, por favor, um pouco a frente, você vai encontrar os tessalonicenses, a carta aos tessalonicenses, veja em primeira aos tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 18, para você não ter dúvida nenhuma sobre como Paulo cria acerca da ressurreição dos mortos, sendo a nossa forma de crer sobre ressurreição dos mortos, então ele diz, nos versículos 13 a 18, é primeiro aos tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, em diante, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz, como os demais, que não têm esperança, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Havia dentre os judeus duas seitas, uma não acreditava na ressurreição dos mortos, os saduceus, a outra acreditava, os fariseus, os fariseus eram uma seita maior, a seita dos saduceus era uma seita mais elitizada dentre os fariseus. O que Paulo está dizendo a eles agora é, o que Deus me mostrou é que apesar de eu ter todos os pecados e de todos nós termos todos os pecados, a justificação pela fé fará que depois de mortos na vinda do Senhor Jesus Cristo seremos todos ressuscitados. ressuscitados para sermos julgados, todos nós, com um detalhe, os que creram em Jesus enquanto viviam não pagam a pena. Os que não creram em Jesus enquanto viviam pagam a pena com suas próprias vidas. É simples assim. Foi isso que Paulo disse a eles. por isso a forma de Paulo se defender é bíblica. É bíblica porque os judeus, os fariseus criam assim. É como se ele dissesse porque é que estou sendo acusado. Estou sendo acusado de ser alguém que é contra a lei? Eu não sou. Estou sendo acusado de heresia? Bom, mas isso não é heresia. Esse é o entendimento de vocês mesmos? Por que estou sendo acusado na verdade? Então a defesa de Paulo é teológica, é para corrigir entre outras coisas as práticas dos judeus neste momento. Meu tema nessa noite é este. Saber a vontade de Deus nos leva a atitudes de coragem. Saber que o que Deus quer é que a verdade dele seja revelada e seja testemunhada nos leva adiante. Servir ao Senhor e adorar ao Senhor é nossa agenda. Dizer ao mundo que somos adoradores é nosso dever. Crer na ressurreição dos mortos é só saber que Deus está em ação e cumprirá a sua vontade. Alguns entendem isso bem, outros não entendem muito bem, mas Deus continuará a fazer do seu projeto uma realidade. A última coisa que parece ser muito de Paulo está no versículo 16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. A última vez que Paulo falou isso, tomou uma bordoada no rosto. Ah, você quer ver onde está? Veja, é no capítulo anterior, Atos 23, 1, Atos 23, 1, fitando Paulo os olhos no sinédrio disse, varões, irmãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele e que lhe batessem na boca. Paulo tem um tipo de coragem que muitas vezes eu já orei a Deus para que ele me desse. Confesso que é uma coragem rara e difícil, muito difícil. Talvez eu não tenha alcançado ainda essa coragem. A coragem para voltar pelos mesmos caminhos onde ele foi agredido, quando ele foi humilhado. A coragem para dizer as mesmas frases aquelas que o levaram à humilhação pública muitas vezes a vergonha. Manter-se firme nos seus propósitos porque simplesmente aquilo era sua consciência pura. Não gaguejar, não engasgar, não ficar em silêncio. qual era a verdade? A verdade que os judeus não tinham entendido ainda que Jesus Cristo havia vindo e que judaísmos era simplesmente um conjunto de atos tolos e que manutenção de leis, isso pode, isso não pode, eram pequenas bobagens que faziam parte de uma grande comunidade de respeito inclusive por suas organizações mas que já não fazia mais nenhum sentido porque salvação primeiro que salvação nunca foi por obras mas eles haviam se perdido tanto da graça de Deus que os fariseus nesses últimos tempos viviam assim cobrando dos outros que não poderiam dar a coragem de Paulo era de dizer parem com essas tolices parem com essas coisas que não são fundamentais parem de colocar coisas secundárias e terciárias como se elas fossem as mais importantes parem de achar que viver a fé cristã é uma sequência de 35 coisas que eu tenho que fazer e mais 25 que eu não posso fazer vivam a felicidade que Cristo trouxe aprendam da palavra e vivam não fiquem apegados a coisas que passam que mudam modas momentos era isso que Paulo tinha coragem para dizer nem sempre eu tenho essa coragem mas acho que agora estou com essa coragem para dizer isso em amor a você viva o cristianismo puro não viva o cristianismo de pressão de medo do que as pessoas achem ou pensem de você não viva o cristianismo aterrorizante o cristianismo que te faz se esconder o cristianismo que muitas vezes ele faz criar uma pessoa faz criar uma pessoa como se ela fosse um fantoche e a gente apresenta essa pessoa para os outros como a pessoa perfeita como a pessoa que não erra e você erramos e nós vamos errar muito mais ainda e provavelmente nós vamos errar muito mais ainda porque nós temos dois problemas gravíssimos da nossa vida nós temos muita dificuldade em ler as escrituras e muita dificuldade em orar nós queremos ter fé mas alguns de nós ainda não descobriram que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus e muitas vezes o ouvir da palavra de Deus é a sua leitura na Bíblia é o ouvir a pregação que diz muda de vida reconheça o senhorio de Cristo o senhor Jesus derruba o ídolo do seu coração despedaça o seu coração se você vive achando que é por obras abandona essa crença logo só pela graça não tem outro jeito de agradar ao senhor se não reconhecendo ao senhor louvando ao senhor e pedindo perdão constantemente por sermos essas pessoas terríveis que somos como o espelho nos engana ou como nos enganamos com o espelho o cristianismo puro e simples é adorar a Deus com a cabeça no chão é humilhar monos constantemente a cada dia por termos vivido um dia de agressões à santidade de Deus de pecados cometidos são os pecados por comissão e pecados por omissão que são os que nós sabemos que deveríamos fazer ações que sabemos que deveríamos fazer e não fazemos só tem um jeito de eu lhe ajudar como pregador e como pastor é lhe ajudar a entender o quanto Deus ama você o quanto ele te ama é a pessoa do filho dele que ele entregou ao amar você como pai deu o filho dele para você crer nele para nós crermos nele e crer em Jesus é pra nós a única condição de não sermos julgados na ressurreição dos mortos eu não sei se eu posso lhe ajudar muito além disso mas eu gostaria de lhe ser útil nisso tenho orado para que o Senhor dê coragem aos pregadores para falar de graça o que é graça e de pecado como pecado o Senhor Deus sabe dos nossos pecados o Senhor Deus sabe que somos pecadores o Senhor o nosso problema o afastamento de Deus são os nossos pecados a não confissão dos nossos pecados a falta de arrependimento Deus sabe que nós somos o que somos no entanto sempre foi dada a oportunidade ao povo de Deus arrependam-se dos seus pecados arrependei-vos disse Jesus começando seu ministério em Mateus 4 17 arrependei-vos porque perto está o reino dos céus Jesus tinha consciência pura na sua pregação Paulo também é o que eu também quero ter você quer você quer servir ao Senhor em alegria vivendo a alegria da salvação saiba que é isso que Deus espera de nós Deus procura adoradores que o adorem em espírito em verdade você crê na ressurreição dos mortos pois bem a boa notícia é que o primeiro já ressuscitou os outros todos passarão por esse privilégio também você e eu também você quer ter boa consciência consciência pura saiba que ao falar isso alguém pode bater no seu rosto como com Paulo você tem coragem para prosseguir eu digo para você é a minha oração que Deus me dê a coragem para pregar o evangelho como ele é mas eu quero orar por você também para que você tenha essa coragem também oremos nosso Deus e nosso Pai a tua palavra Senhor mexe conosco porque a tua palavra nos nos coloca numa dimensão nova a dimensão de viver para ti de viver para te agradar de viver para te honrar de viver com os nossos lábios proclamando quem o Senhor é de ter Jesus Cristo na ponta da língua é o nosso Senhor e o nosso Salvador de abandonar qualquer outros ídolos que nos afastam da tua presença e viver diante de ti como adoradores que não tem vergonha de ti ao contrário amam de tal maneira a ti que o que eles querem é cantar louvores celebrar o teu nome viver mais tempo contigo como disse o salmista mais vale um dia na tua presença Senhor nós oramos por isso para que o Senhor nos fortaleça com a tua palavra seja a tua palavra o nosso alimento para que não vivamos um cristianismo que esteja além da tua palavra como os fariseus viviam mas também para que não vivamos um cristianismo que esteja aquém da tua palavra como os filósofos e tantos outros viviam queremos viver pela tua palavra ela é o nosso alimento e nós queremos te adorar assim assim nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus amém e amém e amém as a steht Obrigado.